Socorristas do Corpo de Bombeiros de Coronel Vivida e do SAMU de Pato Branco foram deslocados para a rodovia BR-158 entre Coronel Vivida a Pato Branco, onde próximo a ponte do Rio Chopin houve um acidente envolvendo dois veículos. O acidente aconteceu por volta das 9 horas e 15 minutos da manhã desta quinta-feira e envolveu um Peugeot, placa de Chopinzinho, e uma Saveiro, placa de Marilândia do Sul. Quando os socorristas chegaram no local, os motoristas já haviam se deslocado para solicitar um guincho, mas segundo testemunhas, ninguém ficou ferido. Os danos materiais em ambos os veículos foram grandes, principalmente no Peugeot, que saiu da pista após a batida e caiu no barranco.